Um santo e abençoado domingo, dia do Senhor, pra você e pra toda a sua linda família. A palavra de Deus é alimento pra nós, então não pode faltar nenhum dia, né? Porque alimento a gente tem que se alimentar todos os dias. Então, que a Léxia Divina hoje possa ser alimento pra você e pra sua casa. Bom, já quero orar a Deus e pedir que abençoe nossa nação, o Brasil. Abençoe você que vai estar votando. Eu sei que tem brasileiros fora do Brasil que votam também, então Deus abençoe. Deus abençoe nossa nação, Deus abençoe o nosso voto. E sempre uma coisa que é muito importante, nós orarmos. Pedimos o Espírito Santo para que de fato nós possamos votar segundo a nossa fé. E que o Espírito Santo nos ilumine também no nosso voto, que é um ato civil comprometido com o Evangelho. Nós não somos pessoas duplas. A gente é uma coisa da igreja, outra fora não. Então, o nosso voto acompanha a nossa fé. O justo vive da fé. Nós votamos naqueles candidatos que se propõem a viver os valores do Evangelho, os valores cristãos. A favor da vida, da família, da nossa pátria. E claro, a favor da vida de Deus, daquilo que é vida para nós, da alegria, da fé, da liberdade. Então, vamos votar com alegria e com responsabilidade. Que Deus abençoe nossa nação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sobre o Brasil e sobre todos nós. Rezemos. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 17, versículos de 5 a 10. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta-nos a fé, disse o Senhor. Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Arranca, arranca-te e transplanta-te no mar e ela vos obedecerá. Qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou em guardar o gado, quando voltar do campo, lhe dirá, vem depressa, sentar-se à mesa? E não lhe dirá o contrário, prepara-me a ceia, singe-te e serve-me, enquanto como e bebo. E depois disso comerás e beberás tu. E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica ali o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de teres feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O texto está dizendo exatamente algo muito importante sobre humildade. A lição de humildade, ou seja, humildade é verdade, aquilo que é. E você e eu somos filhos de Deus, somos servos, somos amigos de Deus e devemos viver como tal. O Senhor está dizendo aqui que é muito importante, né? Que diante do apelo que os apóstolos fazem, aumenta-nos a fé, dá-nos mais fé. O Senhor fala assim, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, vocês vão fazer coisas maravilhosas. Inclusive dizer a este monte, levanta-te, lança-te o mar e isso acontecerá. E aí o Senhor vai para a ação. Para dizer o que para eles? A fé sem obras é morta. Eles estão falando, dá-lhes uma fé. Eles acham assim que o Senhor dá um dom da fé extraordinário para eles, eles vão conseguir fazer coisas maravilhosas. Olha, a fé que você tem não se mede pelo tanto de que você é capaz de fazer no sentido de coisas sobrenaturais. A sua fé tem que ser aplicada na sua vida, no dia a dia, nas obras, no serviço. Aquilo que você é capaz de servir. O texto está bem claro, né? Então eles estão falando assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Parece que eles estão tendo uma visão de fé um pouco sobrenatural demais. Claro que a fé é sobrenatural, mas como se eles tivessem recebido uma porção e aí tudo vai ficar resolvido na vida deles. Não, o Senhor está dizendo, vocês podem até ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, mas se vocês disserem esse monte, levanta-te, lança-te o mar. Se vocês não duvidarem, isso vai acontecer. Então fé não é o tanto que você é capaz só de acreditar. É o tanto que você também é capaz de não duvidar, de não ficar egoísta, de não reter a graça em você, mas de você olhar a necessidade do outro. Também o quanto você vai servir o irmão. Porque aí o Senhor vai dizer assim, qual de vocês, né? Tendo um servo ocupado em lavrar a terra, guardar o gado, aí vocês chegam e falam para ele, vai lá, vai lá sentar lá. Vai lá sentar, corre, pressa, larga tudo o que você está fazendo aí, vai lá sentar. Porque você é meu servo. Vocês vão fazer isso? Claro que não. Jesus fala assim, eu sei o que vocês vão fazer. Vocês vão dizer ao servo, vai lá, prepara tudo para lá, faz tudo para mim o pão, prepara tudo certinho a mesa aí e me serve. Aí depois que eu comer e beber, você vai sentar e comer. Ou seja, é ocupar-se, é o Senhor, é servir a Deus, é poder de fato viver aquilo que Jesus já ensinou no Evangelho de Mateus 7, 12. Faça o seu próximo, aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Aquilo que Paulo pede no capítulo 2 da Carta aos Filipenses, cada um busca o interesse do outro, não a si mesmo. É bonito isso, né? E aí se você fizer tudo isso, quando alguém chegar e você falar assim, nossa, que bacana, você fez tudo certinho. Você fala, não fiz mais do que minha obrigação. Assim também vós, depois de terem feito tudo o que foi ordenado. Saiba que o Senhor não nos deve nada, porque a gente se prontificou a fazer isso, a gente se prontificou a servir. Somos servos como quaisquer outros. Fizemos o que devíamos fazer, fizemos nossa obrigação, né? Ou seja, vivemos a nossa fé. Então, a primeira leitura de hoje, você vai ver que Abacuque fala disso, o justo vive da fé. Então, eu fiz o que tinha que fazer. Não foi nada demais, eu só honrei a minha fé. Eu só segui aquilo que creio. E por isso que eu estava falando no início do vídeo, de fazermos isso agora na votação. A gente tem que fazer isso como esposo, como esposa, como cidadão, né? A gente tem que fazer isso como votante, a gente tem que fazer isso como cidadão, como qualquer um. Então, não fizemos mais do que a nossa fé, isso que eu tenho que fazer. Isso se chama coerência, né? Então, que o Senhor abençoe você, que neste dia Deus possa nos ungir. Senhor, eu quero orar agora por cada filho e cada filha que agora está, neste momento, rezando a Alexo Divina. Senhor, dai-nos a humildade. Mas dai-nos também, Senhor, a capacidade de entender que nossa fé, ela se manifesta e se estende naquilo que fazemos. Nosso serviço, nosso amor. Nunca querendo nos beneficiar das coisas, mas fazendo a sua vontade. Fazendo a sua palavra acontecer. Sendo servo, se antecipando, cuidando de tudo, para depois a gente comer. E acreditar que nós só temos que fazer aquilo que cremos. Não é tão difícil assim, Senhor. Nossa fé é tão bonita, então está na hora da gente transportar montanhas. Está na hora da gente pôr em ação, de não duvidar, não é? E acreditar que a nossa fé é poderosa para nos fazer viver uma vida abundante. Então, Senhor, abençoa. E como os discípulos pediram, nós também pedimos. Aumenta-nos a fé, Senhor. Aumenta-nos a fé. Vamos rezar neste momento como o anjo ensinou aos pastorinhos a rezarem. Senhor, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem. Não adoro, não espero e amo-vos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe qual vai ser a nossa ação do dia hoje? Votar. E votar bem. E você que não pode votar, que não vai votar. Eu, graças a Deus, estou aqui em Goiânia em missão, mas consegui transferir a minha possibilidade de voto para cá. Então, através de uma lei mesmo, do Brasil, aqui no nosso país, eu consegui, então, transferir. Só vou poder votar para presidente. Mas, mesmo assim, não vou abrir mão do meu direito de voto e também da minha cidadania. Então, conseguimos, o pessoal de missão que está aqui comigo, toda a equipe aqui, eles vão votar também aqui em Goiânia hoje. Então, entre uma missa e outra para participar, vamos estar indo até o local para votar. Então, vote com consciência, vote com amor, lembrando-se que esse voto é importante. Eu ouvi de um padre, hoje, algo muito bonito. Hoje não, esses dias que foi postado, que a gente não deve trair Jesus com o voto. O Judas traiu Jesus com o beijo e a gente, às vezes, pode trair Jesus com o voto. Achei forte isso. Então, por favor, não vamos trair a nossa fé. O justo vive da fé. Então, vote bem, vote com consciência e que o Senhor abençoe a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor esteja do teu lado para te guiar, tua frente para te orientar, atrás de ti para te preservar, cima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Que ele te conserve no amor e na graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o seguinte, nós começamos o mês de outubro, mês missionário. E nesse mês nós temos algo muito importante para você. Sim, para você nos acompanhar. Olha, fique atento, fique ligado. Atenção, fique ligado. Porque nós vamos ter um conteúdo digital maravilhoso para você participar. Sabe o Aclamai 2022? 20 anos de Missão Louvor e Glória vai ter um congresso, uma conferência maravilhosa, lá em Boston, nos Estados Unidos. Vai acontecer nos dias 22 e 23 de outubro. Vai estar eu, Daniel, irmã Zella e Padre Renato. Vai ser tremendo. Mas você que não pode ir, vai poder ter esse conteúdo, esse retiro e esse material aí, online para você. Tá bom? Nós vamos disponibilizar para vocês, tá certo? Então você vai adquirir, você vai participar. Como aquelas pessoas que vão estar presencial vão pagar para estar lá, você também vai comprar este direito de você assistir da sua casa a transmissão ao vivo, com muita qualidade aí para você. Então a gente vai fazer direitinho, pôr o link e passar para vocês em breve, tá? Só estou aqui já dando uma pitadinha só da novidade desse mês de outubro, que é o mês missionário. E vocês vão poder assistir o Aclamar em 2022 de qualquer parte desse mundo. Inclusive de brasileiros que estão nos Estados Unidos, estão mais longe, Califórnia, outros lugares, vão poder assistir também, tá bom? Bom, a gente vai se falando todos os dias aqui na Alex Divino. Eu vou deixar aqui com vocês tudo bem direitinho. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Obrigado.